Agora um, o que? Eu não sei, mais um. Não, mira nesse, velho, que tá na sua frente. Vem pra cá, pra não ativar isso aí. Tem algo a... Mano, essa máquina... Meu Deus do céu, velho. Muito forte. Pior que não tem mais nada aqui, né? Eu matei isso aí de novo à toa, né? Nossa, olha onde tem um baú. Não, 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 não. Me deixa em paz, me deixa em paz. Meu Deus do céu. Vamos pro outro lado primeiro. Calma, rapidinho. Mano, essa máquina é o top 1 inimigo. O pior inimigo até agora. Top 1 mais chato. Tinha? Não, 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 não. Nossa, eu saí aqui Meu Deus, onde eu tô indo? Oxi Tinha esse caminho aqui o tempo todo, mano Tá, mas é só isso? Eu preciso ativar aquele outro sino ali, mas... Eu não sei chegar no lado esquerdo lá Caraca, mano Eu tinha esse caminho aqui o tempo inteiro, velho Tem muita gente aqui, não tô gostando É óbvio que eu tomo hit, né? Um monte deles Acabou minhas portas Beleza, que você tem ângulo Não, 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 desativa, desativa Mas que que é isso, velho? Olha de quão longe essa máquina me acerta Que coisa ladrão Caraca, isso aí me acerta de muito longe, mano Tá maluco Putz, pior que a fogueira tá mó longe, né, velho E agora? Mano, essa máquina, chat Pelo amor de Deus, velho Essa máquina Pior que eu não sei se tem uma escada aqui Que tem ali atrás O que tem aqui dentro? Eu só queria uma fogueirinha, velho E aí Eu acho que toda vez que eu vou Eu me curo né Tudo reseta né Mas é a vida Corre Tem o tempo da live Embaixo da live Se tiver no pc Vocês estão de brincadeira Que vocês vão me seguir até aqui Os dois Tá indeciso? Tá Tá calma Passei da máquina Ah mas aí você é muito cego Mano Ah mano Ele é muito cego Velho É muito curto o espaço O jogo pensou em tudo Greg exterminador E aí mano Nossa Um só vai tudo Basicamente Mano Mano Pior que eu Ele tá Eu não consigo Não tem como passar aqui Não tem como Porque ele tá de frente Eu teria que dar Tipo Ficar Fazer ele ficar de lado Sei lá Tá vendo Eu não consigo Quando eu jogo a bomba A bomba cai Eu não sei Eu não sei o que Que isso aqui faz Mano Tem a impressão Que sei lá Ataca fogo na minha arma Eu vou usar uma Calma Tá maluco Mano Não consigo acertar ele É Não adianta Essa máquina É o bagulho Mais ladrão Que tem Ela me acerta Lá de Nárnia Velho Tá maluco Meu Deus Tem muito Bicho Socorro Onde eu tenho? 700 Mano Aonde eu vou? Para a floresta leste Deve ter coisa pra direita Que eu não vi Ah Tá fechado ali Meu Deus Quanto bicho Não lembro mais Onde eu fui Onde eu não fui Aqui vai direito Daqui eu fui Com certeza Aqui não dava né Só tinha isso E aí Onde eu vou? Onde eu fui Onde eu fui Parece que é a floresta leste. Nossa, eu não tinha pego isso daqui. Eu acho que se eu não fiz tudo daqui, eu fiz quase tudo. Tem mapa daqui? Não. Quer dizer, é esse o mapa? Debaixo do poço. Como que eu entraria debaixo do poço? Não consigo pular no poço. É, todos os poços contam igual. Minha moeda tá contando ali. Tem um cara que tinha algo aqui. Tá, aqui onde eu peguei aquele atalho. Tem um lugar lá embaixo. Tá, eu já vim aqui, né? É, eu acho que aqui não vai ter nada. Pô, eu queria um bolinho, hein? É, aqui na floresta, se tem algo, tá muito bem escondido. Olha, no momento, eu tô tentando achar pra onde eu tenho que ir exatamente. Tem algo ali atrás dele? Mano, qual que é o counter desse cara? Não é possível que seja só bomba. Mano, eu quero mirar no cara de escudo, mas eu não consigo. Tem muito cara pra... Vamos mirar! Calma. Morreu os dois, tá. Aqui foi onde eu peguei a espada, né? Ah não, tem um baúzinho aqui só. Tenha sua licença, licença. Eu não consigo... Ah, como é que eu volto agora, velho? Agora eu tô perdido. Eu não consigo voltar por ali. Ah, eu abri o atalho aqui, né? Aqui tem um atalho. Seu chefe foi, mas você continua aqui, né? É, realmente é algo lá pra esquerda, mano. Não tem mais nada pra cá. Aqui eu já tinha olhado, não tem nada. E aí eu terminei aqui e toquei o sino, né? Eu tenho que tocar o sino da esquerda, mas eu não sei enxergar nele. Eu tenho que tocar o sino da esquerda. Licença, licença. Deixa eu deitar aqui, né? Deixa eu coisar na fogueira, porque vai que eu morro e nasço na fogueira lá atrás, né? Tá, ó. Eu tenho que tocar... Eu tô aqui. Eu tenho que tocar... Cadê o sino? Cadê o sino? Ele aparece no mapa? Aqui, ó. Tem que tocar esse sino. Pra tocar esse sino, eu não sei como é que eu chegaria. Deixa eu chegar mais perto do que lá. Eu vou comprar mais bombinha aqui. Até quando eu consigo andar aqui? Não consigo andar muito. Ah, vem de 3 em 3, tá. Eu tenho que passar por aquele guarda, mas... Quando eu tentei jogar bombinha nele... A bombinha caiu no lago e é isso. Pra onde que isso aqui me leva mesmo? Isso aqui é um atalho, não é? Ou ele me leva só por um bagulho secreto e é isso? Não era pra voltar ali. Não era pra voltar ali. Eu odeio essa máquina. Eu definitivamente odeio aquela máquina. Corre. Ela explode ainda. Uh, isso aí é uma isca, não é? Eu vi no manualzinho. Será que eu consigo usar essa isca? Acho que não, né? O que é isso? Socorro. Usar essa isca pra atraria o guarda lá. Tirar o guarda de... Eita! Tenho que lembrar como é que eu chego no guarda. Fatality! Vim aqui dar o sub básico de cada mês. Gabriel Bertolo falou pelo resub de oito meses já com o Prime. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu pelo sub. Calma. A gente desce aqui. Eita! Cairo no meio. Não é pra cá, é? Ah, é aqui. Pra cá. Tem um baú aqui o tempo todo, mano. Mais duas bombinhas. Ali dentro eu já entrei. Meu Deus, quanto bicho. Não, mano. Esses bichos atacando de longe é muita sacanagem. Pronto. O nome do jogo é Tunic. Mano, é sacanagem dos devs dele ficarem com um tiquinho de nada de vida, né? Pode sair do meio, por favor. Ó. Ah, que isso, velho. Não morre, não. Pô, ficou com um de vida essa máquina maldita. Tá vendo? Eu tenho que subir nesse negócio azul, velho, mas... Esse cara é um problema, ó. Eu não consigo jogar nele, tá vendo? Eu não consigo passar por ele. Quer dizer, eu não sei se eu caminha por aqui também, né? Porque só tem um baú ali, aparentemente. Mas eu não sei muito pra onde ir. Ó, tem que chegar ali, ó. Deixa eu ver meu mapa. Tá falando que tem uma entrada ali embaixo. Só que eu já entrei, né? Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Fala pra vocês, hein. Tá, aqui eu já fui, né? Aqui nem tem nada, tá? Precisa que ir em outro lugar. Ah, a vida dele reseta. Eu não sei interagir com isso aqui. Ah, eu não sei interagir com isso aqui. O escudo é bem quebrado, mano. Posso explorar em paz. Tem isso aqui fechado, mas eu também não sei abrir. Nossa, eu nem tinha visto aquilo ali no meio. Eu também não consigo. Ele caminha atrás da cachoeira. Eu fui pra ali. Será? É, pode ser, né? A cripta sombria é onde... Tá tudo escuro. Eu não sei se eu consigo ir lá. A gente pode ir lá. Quando eu fui lá, eu fui lá uma vez e quase morri. Mas já voltei pra cá. Aqui embaixo não tinha nada também. Tem esse cara aí que tava defendendo a chave, mas eu já peguei a chave. Agora ele tá defendendo nada. Mano, tem que ter um jeito fácil de matar esse bicho. Tem isso aqui. Eu não sei o que é também, mas... Infelizmente, eu não consigo interagir. Olha! Calma, eu acho que eu achei uma coisa. Eu já entrei ali. Não lembro mais. Aqui, ó. Tem algo aqui dentro. Essa placa não parece uma coisa muito boa, né? Ah, meu Deus do céu. Calma. Meu Deus, morri. Morri, 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 morri. Ah, mano, aí é sacanagem, velho. Eu não consigo nem desviar na água, mano. Mano, eu odeio... Esse bicho. Essa torreta. Agora, onde que eu tava? Eu não lembro mais. Nossa, velho. Como eu odeio essa torreta, mano. Como eu odeio essa torreta. Onde que eu tinha ido? Eu lembrei lá na praia. Meu amigo. Como eu odeio essa torreta, velho. Ter que quebrar ela. Não tem jeito. Senso. EVN, e aí, mano? Vou entrar aqui pros bichos parar de me seguir. Ai. Para, velho, de me dar dano. Errou. Errou. Ah, com certeza eu tenho que quebrar isso aí. Nossa, mas tá. Acho que o da esquerda não vai me ver. O da frente tá bloqueado pela pedra, né? Ah, ele me empurra. Ele me empurra, mano. Calma. Hoje o shot já tá estranho. Ah, assim que é bom. Meu, eu quebrei. Ok. Agora, como que eu vou... Ele não vai me acertar aqui, vai? Só tem um baú aqui. Ah, que que é isso? Que que é isso, velho? Para de roubar. Você nem tá me vendo, ladrãozinho. Eu acho que aqui só tem um baú, chat. Você nem tá me vendo, seu bagul ladrão. É, aqui só tem um baú, só. Caraca, olha de quão longe esse bicho me ataca, né, velho? Ah, mano, é possível, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que que esse jogo... Mano, quem criou essa torreta nesse jogo? Que deve maldito, mano. Essa torreta é muito chata, mano. Ela me empurra... Ainda por cima, ela me empurra ainda. Eu não consigo nem chegar perto dela. Mano, essa torreta... Ela não erra, ela me empurra e ela ataca sem parar até eu sair do range. Essa torreta é muito insuportável, velho. Eu tenho que aprender alguma magia para atacar de longe. Não é possível, mano. Caraca, essa torreta é muito roubada, mano. Não é possível, mano. Tô preso. Desce! Caraca, essa torreta é muito chata, velho. Na moral. Por que que você caiu na água, imbecil? Meu Deus, mano. Por que que você caiu na água? Eu nem sabia que dava. Ai, meu Deus do céu, velho. Essa torreta vai me deixar louco. O que que é isso? É um bagulho amarelo. Eu tô vendo o baú, mas não parece que tem um lugar para subir. Atual arruinado. Anexo à biblioteca. Caraca, o bicho me mostrou um caminho. Calma. Achei um lugar novo, chat, finalmente. Ah, agora você tá preso. Tadinho. Ele mostrou um caminho e eu matei ele. Peguei mais uma carta ou sei lá o que que é isso. Eu consigo dar uma nadadinha. Mas é pouquíssimo. Não, não vai dizer que aqui não tem nada. Que aqui só tem... Aqui é um bagulho pra ir depois. Não, não achei nenhum lugar pra ir. Nossa, tem uma fogueirinha ali, mano. Tem uma entradinha secreta aqui, não? Não. É, acho que aqui não... Será que eu não tenho esse mapa, né? Então eu não sei. Não, pensei que tinha achado algo, mas não dá pra ir aparentemente. Eu não nado muito. Não. Pensei que finalmente tinha achado algo. Opa. Tem nada. Tá, isso aí com certeza. Bom, com certeza eu pego o hino... Nem era isso que eu queria falar, mas... Peguei algo que eu também não sei o que faz ainda. Vamos lá. Mais uma vez não precisava, né? Porque ele tinha pego, mas enfim. Senão esse bagulho não deixa em paz. Aqui não tem nada, velho. Aqui, ó. Aqui com certeza é algo muito importante, mas não tem nenhum caminho. O único caminho que tem é esse daqui. Que eu já fui. Que ele me mostre um atalho. Eu pego o maior atalho gigante pro... Pro moinho ali. Perdido, chat. Bom, ele eu já peguei. Amigo, não é possível, velho. Caraca, até quando... Mano, eu tô mirado, parado e ele não mira no bagulho. Aqui não tem nada. Pior que, tipo, o ruim é isso. Que pra mim poder explorar os lugares direitinho, eu tenho que matar os bichos, né? E aí E aí Caraca, mano Não Porque, ó Pra mim subir ali no sino Eu tinha que vir de lá Eu tinha que vir do Jardim do Oeste, eu acho Mas não tem como eu ir lá Eu acho que eu tenho que ir pra Aqui porque tá sombria mesmo, mano Eu acho que é o único lugar Que eu não explorei ainda Eu nem sei se eu consigo, né, mas acho que sim Aqui tem aquele É aqui? Não Sei que era aquele lugar que tinha o baú Com o baú com a incatina, mano Licença, licença, licença Aí, aí, que isso Vamos tentar ir na cripta Tá Opa Sempre aperto, eu botei errado Eu entrei aqui já? O que que tinha aqui? Aqui é o lugar onde eu vi o escudo, né? E isso aqui, mano? E se eu usar... É, não funciona Porque essa pimenta só aumenta a minha força, só Eu tentei usar a bombinha, não deu nada Será que a vareta tem alguma interação com alguma coisa? É, não com isso, com certeza Calma Tocar o sino do leste Floresta leste, túmulo do herói Tocar o sino do oeste Casa antiga Poço inundado Cripta sombria Jardim oeste Interrogação, interrogação, interrogação Ah, eu preciso dessa lanterna pra cripta sombria Tá vendo a lanterninha azul? Casa antiga, chave Que eu acho que é onde eu peguei o escudo A casa antiga Poço inundado Página 29 Poço inundado Provavelmente aí é um dos meus objetivos, mas Aqui, ó Poço Perto do moinho Calma Então,很 imprescindível Vá Mas eu não tenho como ir ali Vamos usar a flor naquele negócio Então, esses itens extras que eu peguei Eu não sei se dá pra usar ou não Vamos aí Ó, é ali, ó Mas como que eu chego ali, mano? Eu não consigo ir em nenhum lugar ali Tinha pra cá que eu não lembro Isso aqui, velho, é o quê? Muitas perguntas Tem um bagulho mágico ali em cima Nossa, eu queria muito Puramente depois da cripta Eu imagino que seja depois da cripta Você sente os bolsos mais pesados Em uma conquista, não sei porquê Por que tem esse mais um? Tá, isso aqui não é pra explodir Tem isso aqui, ó Mas eu não consigo abrir Ah, mas não dá Nossa, eu pensei que era o caminho Eu só consigo ver Caraca, eu pensei que ele tinha mudado a cal, velho, bicho Quase Mano, não dá pra passar Ó, meu objetivo é aquilo ali, ó Eu tenho que ativar aquilo Esse cara de baixo Eu consigo chegar Só que eu não consigo passar por ele Também não tem nada ali Quer dizer, tem sim É o caminho ali mesmo Mas eu não sei Mano, eu consigo matar ele Agora aqui Tem só aquela torreta insuportável Bate Ó Ó Ó, quando eu chegar perto, ó Tá vendo? A torreta aparece, ó Esse que é o problema Na real, o problema é esse cara, né Porque a torreta Mano, eu mesmo vou spamando Desviar, ela me acerta Calma Calma Meu Deus, eu quase morri, velho Meu Deus Gastei todas as minhas potes, mano Sim Eita Calma Você busca aumentar seu poder Agarra e ataque Raposa e defesa Ponto de vida Poção Interrogação Interrogação Essa não Você consegue 3 de ataque Tente ser forte Tente ser forte assim 3 de ataque 3 de defesa Então calma aí Seu inimigos Não são Tá Deixa eu ir lá, então Será que eu Calma Como que eu Calma Qual que é o quê Tá Agarra A luvinha ali O agarra É ataque A flor É ponto de vida E o coisinho ali É poção Quando sei o que que é Tinha um baú pra trás Fechei Eu peguei, eu acho A oferenda foi aceita Agora eu tenho 2 de ataque Agora sim, velho Não era pra fazer isso É, agora Aquele cavaleiro morre Com um combo só Boa Tá, agora eu tô Com 2 de ataque 3 de poção E 2 de ponto de vida Sempre aperto o botão Errado Nossa Quer dizer Eu acho que ele já morria Com um só Vambora Só tacar na água Porque é legal Tá, né Quando ficar perdido É só ler o manual Velho Era muito simples Ah, o manual Ah Aqui, ó Calma Geleza Uma geleca Que só quer ficar perto de você Bloqueie Para atordoá-la Desvie dele E usa o escudo Será que eu tenho que dar um dodge E o escudo Será que é Essa é um Ó meu Já tá mostrando ali Desvie dele E usa o escudo Caraca Ai Ele explode Como é que eu ia saber Velho Como é que eu ia saber Que isso Uma geleca que explode Que susto Ah, agora um combo só Uh, mais Isso Isso aí é Pote, né Caraca Eu vou ficar com Quatro de pote Só que é mil Eu acho O próximo Aí já não tenho certeza Do que seja É o morango Que eu usei lá no começo Não lembro o que faz não Não sei o que faz não Tô pobre Velho Precisa farmar agora Para a superfície Susso Pássaro amigável Que adora comer Gelesmas Deixa eu dar um zoom Pra mim Carapão É casca É casca grossa Mas Carapinho Tem camaradas Enviado Mais perguntas Do que respostas É como é que Mano O jogo tem que me ensinar Como é que eu derroto ele E faço Mano O jogo é muito Mano O jogo é muito bonito Esse bagulho do manual É muito da hora Velho Tá Tem um Dois Três Quatro Ali Para a superfície Domínio do sapo Mano Muito da hora Velho Caraca Esse bagulho do manual Eu tô achando Incrível Até agora Vai Deixa eu matar Essa gelésima Aqui Boa Vai Centro Meta aí Eu nem tava Tretando com você Ainda Vai Centro Meta Mano Mano Incrível Com 100% Da cachoeira Desse jogo Tem segredo Luan Luan E aí Mano Chet Eu preciso Urinar rapidinho Eu vou pegar uma coisa Pra comer Fiquem olhando o tunic Eu já volto Tchau 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 Amém. 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 Voltei, Jet. Peguei um pedaço de chocotone. Não sei se não é aprontando, hein? Amém. Amém. O jogo está muito bom. Ele está olhando para o baú, velho. Agora que eu percebi. Caraca, muito interesseiro. Ele está de olho no baú. Calma, deixa eu comer meu chocotone. Amém. 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 Tem um botão pra abrir o mapa mais fácil, né? Ah, tem um botão. Tá mostrando ali. São todos sapos, mano. Menos a lesma. Eu ainda não cheguei aí. Qual é o nome da raposa? Muito bonitinho, mano. Eu ainda não cheguei. Vambora. Calma. Vambora. Ah, tá olhando pra parede e já era. Aí, aí, aí. Aí, corre. Agora, por que as geleias explodem, eu já não sei, mano. Isso aí já é um mistério pra mim. Primeiro jogo que eu vejo que o slime explode. Não parece que vai dar bom. Ó, sabia. Ó, o jogo fala. Fui grid, fui grid, fui grid. O jogo fala pra desviar e depois defender. Qual que é o nome da raposa, chat? Tô ouvindo barulho de bicho. Ah, tem... Tem coisa ali, velho. Jogo não me engano. Não tem absolutamente nada aqui. Não tem absolutamente nada aqui. Força! Tá. Tem ali... Tem mais lugar, não tem? Eu vi essa interrogação aí. Cadê o mapa? Calma. Pronto. Mais fácil. Tá certo. É pra lá mesmo. É o único lugar. Eu consigo. Consigo. Valha, deu bom? Valha, deu bom? Nenhum segredo aqui? Aparentemente não Olha Eu tinha pego, tipo, eu tava rodeando ele sem Sem tomar hit nenhum Mas não durou muito tempo Ih, caraca Calma, deixa eu dar uma nadadinha aqui Meu Deus do céu, eu quase morri, velho Chat, tá perigoso o mar, viu Não saia nadando em lugares onde você Não conhece Calma Aqui tá? Ai Meu Deus, eu não queria fazer isso Eu não achei que ia dar Ah, eu tô vendo Ah, aparece ali, ó Tá vendo? Ah Corre Meu Deus do céu Acabou minhas potes Melhor que eu tô no meio da dungeon Acabou todas as minhas potes já, né Nossa, tem um aqui Meu Deus do céu Tem uma escada aqui, eu nem tinha visto Vou morrer, não vou? Calma, muito no cantinho Muito no cantinho Ih, não é por aqui não Não vai dizer que tem um tentáculo aqui também Ah, não tem Tem mais nada aqui embaixo? É, aparentemente não É, o problema agora é que minhas potes se foram, né Eu gastei todas Cheguei do outro lado Tá, eu acho que eu posso abrir o atalho e voltar lá e curar Ah, tá aqui, boa Melhor Tenho 300 Posso aumentar mais os pontos de vida Eu vou fazer isso Tá, o jogo tinha falado pra mim ficar pelo menos 3, 3, 3 Só que eu não achei mais Mais bagulho de dano Nossa, é mó caro agora Tá, o jogo tinha falado pra mim ficar Agora Tchau